E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos fazer a resenha e o unboxing também do Legião, a Era da Desolação, cenário oficial para Old Dragon RPG. Vamos abrir aqui o Classroom Deathmatch, a gente vai falar sobre ele depois, mas o que a gente vai falar hoje, que vocês já viram, é a respeito do Legião. Caixona bonita, né? Classroom, a gente vai falar depois, que eu não li ainda ele. O Legião, eu já li o PDF, comprei o PDF no lançamento. Vamos abrir aqui para mostrar o que é que vem na caixa. Olha, a caixa é boa, cara. A caixa é legal. Um mapa de Rianon, Udanon e o mundo conhecido de Cadu. Vamos lá, vamos, cara. Vamos ver aqui. O cara é grande, hein? Aqui é a cidade real de Andulier. Cara, o mapa é grande. Tem que arrumar um campo aqui nessa parede e moldurar e botar esse mapa. Eu gosto desses mapas, eu não boto sempre em mesa de jogo, não. Prefiro um arquivozinho para mandar para os jogadores, para eles consultarem e tudo. Normalmente não boto em mesa de jogo, não, mas... Às vezes eu utilizo, às vezes. Mas é para a minha consulta. Tem uma régua aqui. Régua de viagem, ó. Isso aqui é legal, ó. Vamos demonstrar aqui na prática como funciona. Aqui tem as instruçõezinhas. Eu vou ler aqui para vocês. Posiciona um ponto de partida. O ponto de partida é isso aqui, ó. Posiciona um ponto de partida sobre o mapa pôster. E conte quantos hexágonos você terá de atravessar a pé para chegar ao seu destino. Hexágonos, como a maioria, na sua área coberta por florestas, pântanos, montanhas e desertos, podem levar mais de um dia para serem atravessados. Hexágonos maiores contam o deslocamento mediano de uma reme de caudur movida a escravos. Embarcações movidas apenas a vela possuem uma média de 50% de trocamento normal de uma reme. Fala esses quadradinhos menores e esses aqui os maiores. Ah, esse outro mapa. Esse outro mapa aqui, cara, é legal, ó. Porque esse mapa aqui é uma régua de distância de andúria. E isso aqui, ó, ele mede a visão noturna, a visão diurna, a audição, né, com guia de socorro. E a visão a partir de cima de telhados, ó. Isso aqui é legal, pô. Eu achei legal. Eu não tinha prestar atenção nisso aqui quando eu tinha visto outros reviews, outros vídeos. Isso aqui é bacana porque é útil até... Ele serve para esse mapa aqui de andúria, né. Vou mostrar aqui primeiro. Se eu jogar uma aventura aqui, ó. Por exemplo, eu estou nesse ponto aqui, ó, 14. Eu vejo aqui, ó. Se eu estou aqui, em cima desse 14, que eu não estou com o dedo, eu posso ver aqui a minha visão noturna. Esse primeiro círculo, né. A minha visão diurna, né. Eu consigo ouvir um grito de socorro daqui. E se eu estiver em cima do telhado, eu enxergo até aqui, ó. Cara, é muito legal isso aqui. Muito bacana. Isso aqui é uma ideia muito boa. Aí aqui, ó, esse outro mapinha. Isso aqui tem no Senhor dos Anéis RPG, cara. Mas não tinha o que achando esse mapa aqui, essa régua. Acho que no D&D também, no AD&D, tinha também essas... Isso aqui, mas, ó. A gente vai partir, ó, daqui, dessa cidade. Não sei se vai dar para você ver direito. A iluminação talvez não pegue. Mas a gente pode contar aqui. Outros é que sabemos... Em dias de viagem, ó. Pô, aqui é muito legal para você preparar uma aventura desse jeito. Fazer um X-Crawl, né. A gente vai ter uns vídeos aí falando sobre isso depois. Mas é muito bacana. Eu achei o máximo essa régua aqui. Usando com o mapa, com os mapas. Acho que talvez dê para usar com outros mapas. A gente... Eu vou testar. Mas, pô, essa régua aí, super. Super legal. Aqui, um mapa do Andurier. Os distritos. Aí aqui, ó. Rede de esgoto da cidade. Regas do Corsário, que é um joguinho também. O mapa do Andurier. Mas é um joguinho que é do cenário de Legião. Legal também. É... A Lei da Prata. Do Império de Hecateano. E os dias das semanas, luas, meses. Alfabetos de Cadu. Regra de doença. Tem muita regrinha de doença. Muita doença e tal. Já vai falar a respeito. Já tem um vídeo falando a respeito. Sobre doença. Saídas de esgoto. E eu acho que isso aqui é para jogar o Corsário. Aí aqui... Caiu um bocado já. Mas, ó. São os vestidos para jogar o Corsário. Botar isso aqui no saquinho depois para as pecinhas do Corsário. E... Poxa, caramba. É grande. Olha o tamanho, cara. Deixa eu pegar aqui o Old Dragon. Só para vocês terem ideia. O Old Dragon está super marcado aqui já. Tudo cheio de marcação. Estou mestrando atualmente. Estou fazendo os textos. Mas, ó. É grande. Olha aí. É grande para caramba. Eu pensava. Porque, assim. Você com um PDF. Você tem uma noção meio distorcida das coisas, né? Eu achava que o livro fosse menor. Mas, não. Era grande, cara. Que surpresa. É porque tem muito conteúdo. Tem uma artezinha. Que isso aí... Aí a gente vai entrar mais na sequência, né? Quando a gente for falar mais do livro. Mas tem uma artezinha. Vou ver se eu consigo. Para botar aqui no vídeo. Que mostra o quanto é regra de cenário. Quanto é cenário. E quanto é regra de jogo. Do Legião. É muito interessante vocês verem que possuem mais regra. Aliás. Possuem mais cenário do que regra. A parte de regra aqui é pouca. Bem pouquinha. É o cenário principal do Old Dragon. Mas, regra para Old Dragon tem pouca. Então, permite que você jogue em qualquer sistema. Inclusive, tem as adaptações já para outros sistemas. Mas, vamos falar logo do livro. Deixa eu abrir logo aqui. Para vocês terem noção. Vai passar. Cara, ó. A paginazinha do livro. Ela é gostosa. Ela é fininha. É fininha. Mas, ela é gostosa de ler. Essa corzinha aqui, ó. Dela fica legal. Eu também porque o livro é grande, cara. Olha que coisa. É muito bonito. Legião, cara. É um livro muito bonito. Muito bonito mesmo. De você ver e tal. As ilustrações muito bem feitas. Ele demorou. Demorou o livro para sair. Mas, quando saiu. Saiu a coisa mais linda do mundo. Certo? Ó. Muito bonito. Vamos falar a respeito mais do Legião aqui. Basicamente, o Legião é quase um meme, né? Do RPG que ele passou muitos anos. Muitos anos para ser publicado, né? Acho que foram mais de 10 anos e tudo para sair a publicação dele. Mas, ele saiu, né? Ele saiu como cenário para o Dragon. É o cenário oficial, atualmente, de o Dragon. Está recebendo suporte na Forbidden. Tem os videozinhos da Forbidden, né? Da revista Forbidden aí. Que a gente faz resenha mensais. Tem saído aventuras. Tanto no Old Dragon Day, anos anteriores. Quanto na própria Forbidden. E muitas das aventuras que, oficiais de Old Dragon, também são possíveis de serem jogadas aqui no Legião. Então, é um cenário que, antes de sair, já saiu com muito suporte. Inclusive, materiais do guia de raça e tudo, também tem suporte para o Legião, beleza? Do que se trata aqui o cenário, né? O Legião, basicamente, é um cenário em que existem um grande continente. É um cenário de fantasia medieval, só que mais sombria, né? Existem algumas religiões, algumas igrejas que concentram o poder moral e o poder espiritual, o poder terreno. O continente, em boa parte do continente, alguns reinos, e expandem esse poder para fora. Então, essas igrejas, eles acabaram caçando os magos humanos, praticamente exterminando esses magos. Tem alguns poucos magos humanos, os arquimagos, que fugiram para lugares desconhecidos. Embora que há de imagem para que existam magos de outras raças. Mas isso aí é um outro assunto. Mas, assim, essas igrejas, tipo assim, dá aquelas cartadas por trás do jogo, né? E, como eu falei, a magia, os magos, são muito raros. Extremamente raros. E quando aparece algum, é caçado. Mas aqui tem uma sacada, para não ficar um cenário sem magia, tem uma sacada de que nascem, em vez por outra, algumas pessoas. Tem a magia no sangue por um motivo, que é um livre espreito. E essas pessoas são chamadas feiticeiros. Então, assim, se você joga o Dragon, né, o feiticeiro é uma especialização que pode ser pego por qualquer classe, qualquer raça, a partir do segundo nível. Diferente da regra padrão. Se você joga D&D e tem que jogar legião, o feiticeiro é a classe. Você vai pegar a classe feiticeiro. Não tem a classe de magos, mas a classe feiticeiro está disponível. O feiticeiro, em alguns lugares, é caçado, em outros lugares é tolerado. Mas o que você tem que ter em mente é que evitar usar a magia de forma excessiva. Então, tem que ser bem, usar a magia bem na moitinha, né? Clérigos também. Os clérigos são, os que usam magia, que invocam os milagres dos deuses, são difíceis. Os clérigos das religiões principais têm que usar subterfúgios para ter acesso ao poder dos deuses, né? Ao favor dos deuses. Mas, embora que dê para ser de outras religiões que não dessas principais, né? Mas também tem que ser um preço. Se você chegar lá no território desse, dominado por uma dessas religiões, acaba que você é caçado também. Mas aqui no cenário, a gente tem muita parte de história do cenário, a ambientação. É uma ambientação muito rica. Como eu falei na partinha do unboxing, a parte de ambientação é gigantesca em comparação à parte de regras. Eu estou até procurando aqui para vocês terem uma noção aqui. Pronto. A ambientação é isso aqui, ó. Tanto aqui, ó. Para vocês verem, isso tudo aqui é ambientação, certo? Tanto a história do cenário, o zen, o zen, várias outras coisas, raças, classes, enfim. Mas as raças e tudo mais, a parte social, religiosa. Isso aqui é regra para o de Dagon. Bom, isso aqui. É só a partinha de regra. Então, é facilmente adaptável para qualquer jogo. Tem um grupo do WhatsApp de Legião, no qual a gente conversa e muita gente fala que usa o Legião no Shadow of the Demon Lord também. Ou dá para usar no, sei lá, o Savage of the Demon Lord, enfim. D&D, Fat Finder, o sistema que você achar mais interessante para usar. Aqui, por exemplo, eu sugiro, se você não quiser usar o Dragon, Shadow of the Demon Lord é uma boa pedida. O D&D, quinta edição, também é uma boa pedida. E o Spades Afiadas e Feitiço Sinistro também é uma boa pedida. Assim como o Legend of the Demon Lord, o Clássics. Talvez seja um pouquinho em vista da população, mas também acho que você dando umas aparadinhas aqui e lá, ele roda legal. Mas assim, o que eu posso dizer do Legião? Cara, é um livro que, na época, eu peguei o PDF dele e comecei a ler. Recomprei o PDF, comecei a ler, comecei a jogar, a gente jogou no grupo, né? E quando eu li, eu achei assim, tá, é um cenário sombrio, bem sombrio, em que tem a questão da escravidão muito presente. Seu personagem vacilar, mexer com as pessoas erradas, ele vira um escravo. E é pesado, é muito pesado, o livro está de forma pesada. Tem muita questão de drogas, venda de drogas e tudo no cenário. E deixa explícito mesmo que essas drogas podem ser aquelas drogas de entretenimento, né? Ou drogas para uso de magias, para combate, tudo que as drogas ensinam, fazem consequências, e consequências bem nefastas. Então, é um cenário que mexe com temas que são pesados, e que o mestre e os jogadores, quando forem usá-los, tem que tomar um certo cuidado, né? Por conta do enfoque que o jogador e o mestre possam dar. E também as consequências disso é enjoo, certo? Mas, assim, a questão de relação religiosa também, a religião tem um peso muito grande, tem reinos, a questão de morto-vivo, inclusive tem tráfico de corpos e mortos aqui, para construir mortos-vivos e tal. São temas bem pesados que o cenário aborda, mas, assim, como eu falo, depende muito do mestre e do grupo. Por exemplo, o grupo que eu jogo, o Legião, a gente trata muita coisa com leveza, assim, a gente faz piada com as coisas meio macabras, mas o tratamento é sempre com leveza. Você pode ter um grupo que pese a mão mais e tudo, que seja uma coisa mais gole, mais pesada, mais densa, mas aí vai depender do grupo. Como você aborda esse tipo de coisa, por exemplo, o Ravenloft, um cenário super pesado, super densa, mas já joguei ele fazendo piada, né, com tudo, né, Dragon Age e vários outros cenários também nesse sentido. Dá para você fazer muita piada, brincar e tudo, se divertir mesmo. Então dá para jogar, seguindo escritamente a proposta, ou até exagerando mais a proposta, fazendo um negócio bem densa, bem pesado. Mas, assim, é um livro que ele detalha muita coisa, ele detalha muita coisa dos reinos, a história e tudo mais. Só que tem, isso aí é uma crítica dos grupos, está nos grupos mesmo e tudo, e quando, na leitura, e principalmente quando eu fui jogar, eu me deparei muito nisso porque tem algumas coisas que são lacunosas, entendeu? Que precisam ser integradas, que tem a necessidade, por exemplo, de ter aventuras naquela região, para que possa gerar um lore, um contexto de porquê que certas coisas acontecem naquela região, naquele reino, com determinado povo. E o porquê de algumas coisas do cenário, certo? E o porquê de algumas ausências do cenário. Entendo que precisa um pouquinho mais dessa integração, que falta um pouco, isso é o símbolo. Mas, contudo, o autor, que é os autores, né? São dois autores, o Newton Nitro, o nosso querido tio Nitro, e o Antônio Saneto, Antônio Pop, eles já disseram que terá mais material, está saindo material primeiramente na Forbida, em todo mês, se tem alguma coisinha. Terá os romances, que está... acho que logo, logo vai ser lançado no primeiro volume, que já vai trazer uma historinha, já vai explicar muita coisa do cenário. Vai ter um bestiário também, isso aí a gente já sabe. E vai ter, eventualmente, mais material, aventuras e tudo. Já tem aventuras na própria Forbida, a campanha viva do Old Dragon se passa no Legião. Cada edição ímpar da Forbida tem uma aventura do Legião, da campanha viva. E tem as próprias aventuras de Old Dragon Day, antigas, que são focadas aqui nos cenários de Legião. Mas, assim, de fato, tem algumas coisas que carecem de mais informações, de informação mais clara. Que, assim, eu entendo que, muitas vezes, num livro básico, aqui tem vários, por exemplo, cenários, como os Forbida e Remus, Dragon Lens, que a gente tem aqui, não cabe tudo. Então, por isso, por exemplo, Forbida e Remus, tem um monte de suprimentos. Só tem alguns aqui, mas tem um monte de suprimentos de Forbida e Remus, principalmente terceira, e no ADD. Então, precisa pra você expandir aquela informação e complementar, certo? O livro saiu, foi, eu acho que foi em, acho que faz um pouquinho, foi em 2019. Saiu ano passado, o livro. Mas, assim, tem já material da Forbida e tem material da Forbida. Mas, cara, eu acho que, sei lá, uma aventura, assim, uma aventura, sei lá, como essas do próprio Old Dragon, uma aventurazinha, assim, ah, vamos trazer região tal, assim, uma aventura, aquela regiãozinha ali, tipo, um forte das terras marginais, que dá pra você integrar lá dentro da região. Uma aventurazinha lá, e fala daquela região, dos conflitos daquela região, e explica um pouquinho mais algumas coisas de cenário e tudo. Spam, traz um bicháriozinho pequenininho pra lá, pronto, beleza. Seria algo já interessante, né? Porque, assim, nem todo mundo vai conseguir ler o romance, nem todo mundo tem acesso à Forbida. E, às vezes, um livrozinho, um suplemento, uma aventura, um bestiário, o que quer que seja, suple bem algumas informações que ficaram meio lacunosas aqui no livro. Mas, a editora, né, os autores já disseram que vai ter material. É só esperar quando sair. Como eu falei, ó, andando volta aqui, o livro, eu vim agora. Notei agora o livro, ó, ele está lá pra 18 anos. Então, é bem nesse sentido. Aqui na frente também. Mas, assim, bem nesse sentido. Basicamente, é essa crítica que eu tenho. No início, quando eu estava na pré-venda, e depois, logo que saiu, você falava muito que é um cenário que não tinha magos. Mas, poxa, o Old Dragon é um sistema, se você for jogar no Old Dragon, é um sistema que já está limitado em quatro classes. Então, muita gente tenta criar outras classes pra expandir o sistema e tudo, ter mais opções pros jogadores. Mas o básico do cenário são quatro classes, né? Tem as outras variantes também no Senhores da Guerra, mas o básico são quatro. Então, você tira uma que é o foco de magia arcana. Você diz que não tem mago. Então, você resume a três opções, mas inclui uma especialização, o feiticeiro, se você quiser usar magia arcana. Então, por exemplo, eu queria ter um mago, mas não posso ter um mago que fiz um ladino com especialização feiticeiro. Ele vai ser um ladino meio torto, porque eu não posso pegar outra especialização, e ele não vai soltar magia como um mago, né? Então, assim, isso aí pegou um pouquinho mal, eu acho que na questão da divulgação, porque tirou a pessoa lá. Eu não sei se que eu vou ter uma opção a menos, das opções mais importantes do jogo, vou ter uma a menos. Então, é uma coisa que eu acho que não ficou claro, mas há a possibilidade de você ter magos aqui. Ah, sim, o livro deixa isso aberto. Embora que não seja explícito, né? Mas tem a possibilidade de ter magos, entendeu? Quando eu entendi isso, falei, ah, agora sim. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Mas não são magos humanos, são magos de outras raças, de outras regiões, que não, lá até a igreja. Mas, assim, eu acho que isso aí deveria ser melhor explicado dentro do livro, e melhor vendido pela editora também. Mas isso aí, eu acho que nos romances, suplementos, aventuras, isso aí pode ser mais melhor abordado, e melhor resolvido. Mas, basicamente, assim, tem muito material, muita opção para o jogador, tem raças novas, inclusive, é muito bonito, cara, é muito bonito esse livro. Tem raças novas. Pronto, tem coisas que você pode puxar da Legião e levar para o seu jogo. Por exemplo, meio-elf. Meio-elf, tem meio-elf aqui. Você lembra que quem é mais velho do... O Dragon saiu um folheto, né? Um cart, né? Dentro de uma das caixas básicas antigas, com meio-elf. Pronto, aqui tem o meio-elf. Se você quiser jogar meio-elf, tem o seu cenário normal. Tem aqui no Legião, dá para você utilizar. Tem especializações novas. Uma do feiticeiro que eu falei, está aqui. um legionário que dá para você colocar, encaixar dentro do seu jogo. Enfim, equipamentos, muita coisa nova que dá para você colocar no jogo. Outra coisa, são duas regras, né? Que traz aqui, que são interessantes, que são as das doenças, que tem magias no Dragon que falam a questão de doença, infectar doença e tal, mas não explica como é. Então aqui, tem várias doenças aqui. Eu tenho uma ilustraçãozinha aqui de algumas doenças. E tem a regra das drogas também. Funcinha, é muito bom. Como isso pode impactar no jogo. A questão do vício, de personagens que tem drogas, enfim, tem essas informações. É basicamente um livro de 335 páginas, mais ou menos. Totalmente colorido, ilustrado, muito bonito. É um livro novo, acabei de receber. Estou preparando algumas coisas para o Legião também. Vamos falar mais desse cenário. Tivemos pedidos e sugestões para falar mais desse cenário. Vamos destinchar um pouquinho mais o Legião. A gente vai ter vídeos de outros cenários também. E acompanhem também na Forbidden, que já tem muita coisa e vai ter umas coisinhas nossas lá também. Beleza? Eu sou o Legião. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenha sido útil para vocês. Se vocês têm algum comentário aqui, façam. Sejam educados, botem sua opinião a respeito do livro. Alguma dúvida que vocês tenham. Alguma sugestão. Alguma coisa que a gente acabou deixando passar de importante. Mas sim, gostei. É um livro que eu acho bacana. É um primor. Indicado. Indicado, sim. E se você gostou desse vídeo, achou útil e tudo mais, passa também para os seus colegas. Se você chegou aqui no canal, considera assinar também. Seu primeiro vídeo aqui é considerar assinar esse canal. A gente sempre tem resenhas, vídeos informativos, dicas e muita coisa. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de Deus.